Hoje eu vou ensinar a fazer essa golinha aqui, ó, vou laver. Pode ser feito em pijama, em blusa, em camiseta. Eu vou ensinar o passo a passo, como é feito, ok? Aqui, olha, aqui tá ela carequinha, tá vendo? Eu vou, já fechei a blusa e agora eu vou marcar a gola. A gola tem que ficar, ó, sobrando os dois dedos, pra não correr o rio, pra ela ficar assim, chanfradinha assim, ó, não ficar debruçando, sobrando. Tá vendo o tanto que ela ficou bonitinha o pé da gola? Pausa. Agora eu vou dobrá-la aqui, ó, dobrar e ajuntar as duas partes, olha. E vou prender ela aqui na costura, porque se ela não ficar presa, você vai ter dificuldade de trabalhar com ela ali no finalzinho da gola. Eu venho aqui, ó, tá vendo aqui o Vzinho? Eu vou unir esse V, ó, tá vendo aqui, ó? E vou virar assim, vou prender esse cantinho aqui, ou toda, como quiser, que você se sente necessidade de que tem costurar toda? Pode costurar. Ó, vou virar, olha aqui, ó, ó, levanto o pé da máquina e faço esse trabalhozinho aqui, ó. Tá vendo? Prenda só um pedacinho, porque eu já sei fazer ela. Mas pra quem não sabe, pode prender a gola toda, olha como é que ela ficou, ó. Tá vendo? Agora eu vou no overlock, fechar, tá vendo? Fecho ela, ela tá pronta. Ela fica assim, ó, fechando. Aí eu já vou fechar ela, puxando, olha, tá vendo? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Acabada, overlockada. Tá vendo? Fui lá no overlock, aqui, fechei ela, puxando. Aí ela ficou desse jeito, ó. Tá vendo? Né? Agora eu vou fazer isso, pronto, ó, tá vendo? Se quiser, pode bater um pêssego na galoneira aqui ao redor, ó. Ok?